Olá, olá, Brasil! Tudo bem, meus queridos? Antes de mais nada, se inscreva no canal, like no vídeo e para mais conteúdo, vamos juntos! Assinem o Curte Plus. Sobre o Justin Fields titular, tem vídeo para os membros. Só clicar aqui embaixo, está na descrição, nos comentários e na descrição o link para você assinar o Curte Plus e ter mais vídeo. Falando em Justin Fields, eu mencionei algumas vezes que meu grande ponto quanto ao Justin Fields não era que com ele os Berks teriam mais chances de vitória, que iria para a playoff e que ele vai ser calor ofensivo do ano. Não, nunca foi isso. O meu grande ponto quanto ao Justin Fields é que ele tem que aprender em campo, porque nada melhor do que a prática. A teoria das 10 mil horas e todo o resto, é em campo que você aprende e que você melhora. E os quarterbacks estão chegando melhores do college para a NFL nos últimos anos do que chegavam antes do draft de 2004, antes daquela classe de Eli, Phillip Rivers, Ben Roethlisberger, lá atrás, anos 90. Você pega de 93 a 2003, não teve um calor do ano ofensivo quarterback. Depois teve um monte. Por quê? Porque eles estão passando mais a bola no college, porque eles estão jogando mais no college. Tem mais casos do cara entrar no seu segundo ano, não ter que esperar até o terceiro, até o quarto. Então, vocês sabem que eu usei muito o argumento do Peyton Manning. O que aconteceu? O Peyton Manning teve uma chuva de interceptações em 98, no seu ano de calor, e deu certo depois. E aí podem virar e falar, bom, mas o curso está dando um argumento, pode ser a exceção de quarterback que não quebrou depois de jogar mal no primeiro ano, e aí depois melhorou. E o Peyton, muito fora da curva, é um Hall of Famer, é um dos maiores quarterbacks da história, para mim um dos três maiores quarterbacks da história. Pois bem, separei cinco quarterbacks draftados, o Peyton é um deles, de 98 para cá, boa parte deles depois, todos eles depois do Peyton, inclusive, para não forçar pouca amizade, que foram mal no seu ano de calor e que se recuperaram no ano seguinte. Então eu separei touchdown e interceptação no ano de calor e o ano seguinte. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque não tem problema. Se o Justin Fields tiver de cinco, seis, dez interceptações no domingo contra os Browns, tudo bem. O Zach Wilson ter tido quatro interceptações contra o Bill Belichick, que tem 22 vitórias e seis derrotas contra Calouro, tudo bem. Eles têm que aprender em campo. E muitos exemplos de quarterbacks que aprenderam errando, aprenderam fazendo. Esse sempre foi o argumento, que o cara tem que ir a campo, ou campus, e aprender. Primeiro exemplo aqui é o Alain Manning. E para a lista, eu considerei um quarterback que teve pelo menos uma partida como titular naquela temporada. Não necessariamente jogou o ano inteiro, mas pelo menos uma partida como titular. O Alain Manning, em 2004, teve seis touchdowns e nove interceptações. Entrou no lugar do Kurt Warner, que era um grande quarterback, tinha sido MVP, campeão do Super Bowl. E no ano seguinte, 24 touchdowns e 17 interceptações em 2005. Em 2006, 2007, campeão. Então o Alain já é um bom exemplo. O Alain Manning, que é um quarterback, teve suas interceptações, sua cota de interceptações em momentos críticos. O Alain teve seu ano de Calouro com mais interceptações do que touchdowns. E não foi o fim do mundo. Matt Stafford, que agora está nos Rams, que é um candidato a MVP nessa temporada. A gente não pode desconsiderá-lo nesse ataque do Shane McVay, com 14 jardas por tentativa no play-action. Está uma coisa fantástica. Eu gosto muito de ver o Stafford nos Rams. Sempre gostei muito, sempre respeitei muito o Stafford, até porque vocês sabem, eu torço para os Bears, então sempre assisti o Stafford com mais atenção. Mesmo o Detroit sendo um mercado consumidor menor, que menos gente acaba assistindo, mas sempre assisti com muita atenção o Stafford. E vocês sabem que eu sempre defendi ele muitas vezes. No ano de Calouro, ele teve 13 touchdowns e 20 interceptações. No ano seguinte, 2010, ele teve 6 touchdowns e 1 interceptação. A temporada dele acabou sendo mais curta. Jogou só 3 jogos. Mas 6 touchdowns e 1 interceptação. Melhorou bastante. Quer mais um exemplo? Quer um jogador de Elite? Jogador de Elite? Joe Flacco. Pelo menos nos playoffs de 2012, ele foi um quarterback de Elite. Isso ninguém pode negar. No ano de Calouro, que os Ravens foram para os playoffs com ele, inclusive, e com o John Harbaugh, um técnico e um quarterback Calouro nos playoffs, o Flacco teve 14 touchdowns e 12 interceptações. Não é um número muito bom. Só 14 touchdowns e o número parecido com interceptações não é o ideal. No ano seguinte, 2009, ele teve 21 touchdowns e 12 interceptações. Aí bem melhor. As interceptações ainda apareceram, mas o número de 3Ds aumentou. Mais um exemplo? Vamos lá? Carson Palmer. O Palmer foi um dos melhores quarterbacks que a gente viu na década de 2000. Infelizmente, teve sua cota de lesões. Até teve um último respiro na carreira em Arizona com o Bruce Aaron. Chegou na final da Conferência Nacional em 2015. Era muito divertido de ver aquele ataque do Arizona Cardinals. O Palmer, no ano de Calouro, teve 18 touchdowns e 18 interceptações. No ano seguinte, 32 touchdowns e 12 interceptações. E esses 32 touchdowns do Carson Palmer segundanista lideraram o NFL. Por fim, o exemplo maior, que é o Peyton Man. Em 98, 26 touchdowns e 28 interceptações. Em 99, 26 touchdowns e 15 interceptações. Então, caiu bastante. Então, eu dei alguns exemplos aqui, cinco exemplos de quarterbacks que se deram muito mal no ano de Calouro, mas que se recuperaram depois. E isso é frequente. Eu poderia ir mais longe e citar ainda mais exemplos aqui, mas eu separei cinco porque geralmente essas listas têm cinco nomes, né? E pra animar um pouco o torcedor do Jets, que tudo bem o que aconteceu com o Zeco Wilson. Jogou mal no domingo, teve seus problemas, foi muito pressionado, coisa que não aconteceu tanto em BYU, o calendário dele era mais fraco. Não quer dizer que o Zeco Wilson quebrou, que já era, que não tem volta. Mesma coisa com o Justin Fields. Jogar mal no domingo contra os Browns, contra o Miles Garrett, contra o Davion Clown. Tudo bem, deve ser pressionado e é errando o que se aprende. Se o Trey Lance eventualmente entrar em São Francisco e terminar a temporada com mais interceptações com o touchdown, não acabou a carreira dele. O quarterback a gente tem que esperar pelo menos dois anos. O ideal é três, mas a gente sabe que é difícil esperar três anos muitas vezes, né? Porque a paciência acaba antes disso. Mas pelo menos dois anos para a gente avaliar de maneira um pouco mais concreta o desempenho de quarterback, até por esses exemplos todos que eu dei. Um ano é muito, muito pouco para dizer se o cara é busto, se não é. E tem gente que já está chamando o Zeco Wilson de busto depois de um jogo. Calma aí, não é por aí, tá bom? Beijo carinhoso para vocês. Fizemos só os trafugimos. Se eu esqueci de algum quarterback dessa lista, que tem muitos outros possíveis, coloca aí nos comentários. Eu te espero. Beijo e para mais conteúdo, para um vídeo muito alegre, sorrindo, contente. Não porque o Dalton machucou, pelo contrário, né? Espero que ele se recupere logo, né? Pô, vou torcer por isso, que ele se recupere. Nunca vou torcer por lesão. Mas porque o Justin Fields finalmente vai ter a chance de aprender em campo. Soldier Fields, Justin em campos. É isso, Brasil. Beijo carinhoso. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.